Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, como sempre estamos aqui no canal, para passar para vocês basicamente os assuntos que eu vi como mais relevantes durante a semana. Sempre bom lembrar que a abertura de mercado acaba dando também mais informação, dado que não dá para encaixar tudo aqui no final, então a gente fala só do mais importante aqui no final. De qualquer forma, temos aqui embaixo as notícias para quem quiser aprofundar nos temas que eu levanto aqui, justamente para ter ali como um gancho para quem quiser ir além e vamos ter uma cacetada de podcast no final, porque foi uma semana aí com bastante coisa interessante. Lembrando, a gente deve ter o começo, vai ter um amuse-buche, um aperitivo ali da temporada de balanço na semana que vem com Romi e os em Minas, então preparem-se que a gente vai voltar à insanidade total e completa de 350 mil análises uma atrás da outra. De qualquer forma, passando as notícias, começamos com dados de inflação aqui nos Estados Unidos positivos, IPCA desacelerando em março a taxa em 12 meses e a menor em dois anos, então positivo naquele direcionamento de arrefecimento da inflação com o trabalho feito pelo Banco Central, o auxílio aí de questões como a bolsa fiscal e por aí, vai que ainda está muito incipiente, mas indo na direção certa. Inflação nos Estados Unidos também está com o CPI de 12 meses em 5%, que veio ali, o CPI e o Consumer Price Index, o IPCA deles, que veio abaixo do previsto também, então a gente tem aí um cenário, Estados Unidos, Brasil, positivo, alinhado com o arrefecimento contínuo da inflação. Nada ganho, nada vitória, mas indo na direção de arrefecimento. No que tange ali o Congresso, a gente tem o bloco formado pelo Lira, onde o líder do bloco já admite dificuldades com o governo e diz que o apoio vai depender das pautas, muito alinhado com o que a gente vem falando, de que o governo deve ter dificuldades para qualquer coisa que seja um pouco mais extrema, um pouco mais descasada da realidade, de passar isso no Congresso, o que acaba sendo bem positivo como um todo, porque acaba servindo como um controle aqui do que se pode fazer pelo lado do governo. Mais do que isso, o Lira falando que é muito preocupante a mudança por decreto no marco do saneamento, que foi justamente para dar um alívio para as estatais, a gente viu, comentei isso aí como negativo um pouco, acho que semana passada, de qualquer forma a gente vê de fato que tem um estímulo da Câmara, pelo menos, de trabalhar aquilo ali, talvez até conversar sobre uma ou outra alteração no que tange o marco do saneamento, mas através de projeto de lei, não pura e simplesmente por decreto, alterando ali, causando insegurança jurídica, legislativa, no que tange o projeto. O governo confirmando taxação sobre índices, sobre índices, sobre itens importados até 50 dólares de pessoa física para pessoa física, basicamente ali a gente tinha uma situação que causava disparidade competitiva entre operações aqui no Brasil, como Via, como Lojas Renner, Guararap, citando apenas que temos um portfólio, e a Xim, Shopee e AliExpress lá de fora, que faziam ali, a forma de fazer o negócio não era propriamente a mais correta ali, criando, criando não, mas utilizando como se fosse de pessoa para pessoa para passar nessa brecha legal e justamente não ter tributação, que acaba justamente tornando o cenário mais competitivo, de forma positivamente mais competitivo, para as operações aqui que a gente tem no portfólio, as operações que estão colocadas ali com produção no Brasil, que são tributadas aqui no Brasil, que não tinham, que estavam conseguindo lidar bem com isso, mas de qualquer forma tinha uma competitividade ali, que era descasada no que tange, basicamente tinha um subsídio ali que estava sendo dado para operações lá fora. O Leite, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, falando em mirar a união com Zema e Tarcísio com projetos contra Lula e Bolsonaro para 2016, ainda muito incipiente, só para dar uma levantada de qual é o direcionamento que o Leite vê nessa direção, e acho assim que a gente é algo para observar, a gente viu pesquisa no estado de São Paulo mais positiva para o Tarcísio do que para o atual governante federal, o Lula, e mais do que isso agora a gente começa a ver um outro movimento, nada para parar e avaliar, mas algo que a gente vai acompanhando e tendo aqui uma pincelada ou outra, uma pitadinha ou outra de informação do que pode vir a continuamente, paulatinamente, devagar e se formando no que se refere ao cenário político para 2026, ainda muito distante, mas é assim que a gente observa para ver justamente a tendência capacidade de aderência de um outro candidato para começar a entender. O Pix batendo recorde diário, novamente, tinha dado uma estacionada recentemente, a gente comentou aqui no Compondo a Tese, agora mais uma vez batendo recorde diário de transferência, então deu aquela respirada e continuou na crescente que estava indo, é uma ferramenta muito positiva ali na minha visão, criada pelo Banco Central, e vejo aí como algo que, diga de passagem, um problema considerável para operações de adquirente, de maquininha, mas algo bem positivo para a população brasileira, para desenvolvimento econômico no Brasil. Bitcoin, aqui mais a título de curiosidade, não vejo Bitcoin como investimento, isso é comentado no canal, tem seleções sobre isso, mas responde por 98% dos aportes em produto de investimento cripto, isso daí mostra mais ou menos um pouco, dá uma clareza da centralização que se tem do capital alocado nesse setor, no que tange especificamente o Bitcoin, acho um delta problemático e perigoso daqui, mas de qualquer forma, isso aqui é mais uma informação que pinta em um campo onde o Bitcoin de fato tem a predominância no que tange aquele setor ali. Agora, desviando um pouco de coisas mais sérias, a Vice Media, que a gente propaga aqui várias coisas, desde matéria no Vice News até um outro documentário do Vice, que eventualmente eu comento aqui, eles estão com o CFO interino procurando um comprador, espero que isso aqui dê certo, porque de fato é uma fonte de informação muito positiva, especialmente no que tange conflito internacional e questões geopolíticas, eles são muito, muito fortes, é uma fonte de informação que eu uso bastante, então mais aqui uma reza, uma prece em conjunto com vocês, para que não dê errado a Vice de eventualmente ter uma descontinuidade, seria uma perda violenta para a geração de informação. The problem with, com o Jon Stewart, falando, comentando, questão com armas, eu estou tendo uma chance aí, um pouco mais de tempo agora, enquanto está no hiato entre uma temporada de balança e outra, é um pouco mais de chance de assistir coisas que ficaram atrasadas, e daqui é o primeiro, é o quarto episódio da primeira temporada do The Problem with Jon Stewart, falando ali sobre a questão de armas, e aí ele traz um pouco mais de informação para ilustrar um pouco mais qual é a questão com armamento no que tange civil, isso aqui falando, obviamente, dos Estados Unidos, mas não deixa de ser um comparativo considerável e interessante de observar, dado que lá se tem uma distribuição de armamento muito liberada, diferente do Brasil, que era um caminho ao qual uma grande quantidade de pessoas do Brasil, do país, população, queria seguir, e eu acho que vale dar uma olhada isso aqui para ter, eu acho que dá um choque de realidade bem interessante, amplia o conhecimento no que tange efeito social, socioeconômico, pega um pedacinho só da coisa, mas assim, de aumento de violência, dá uma impressão, dá uma ideia do quadro num país que tem, de fato, armamento disseminado na população civil. E, por último, aqui nessa primeira parte, a NPR saindo do Twitter depois de ser labeled, de ser cadastrada ali de forma falsa como mídia afiliada ao Estado, como se fosse uma mídia sem confiança, que basicamente pedalasse a informação dada pelos Estados Unidos. O que eu acho que é bem positivo, dado que a gente vê, minha opinião pelo menos, o andamento ali do Elon Musk com relação ao Twitter simplesmente destruindo a plataforma completamente direito dele, antes que falem, ah, ele pode fazer, ele pode fazer o diabo que ele quiser, só cada vez mais demonstrando o nível de imbecilidade da pessoa. Vai ter depois aqui a entrevista com ele da BBC, assim, simplesmente palmas para a NPR, que simplesmente caiu fora e parou com essa besteira de ficar com essas picuinhas, de fazendo gracinha direto e, Jesus, assim, é impressionante o nível que desandou, que descambou aquilo ali. O que mostra claramente que a pessoa pode ser um gênio da engenharia, visionário com carro elétrico e foguete ser simplesmente um completo babaca como pessoa. Passando para os ativos que não estão no portfólio, ação da Pivida com follow-on, precificado de 2,68, deve levantar ali 1,06 bi de reais, o que eu acho, por mais que necessário para a operação, é uma diluição meio barata aí para quem estava comprado no ativo, sinto muito, informando aqui, o Carrefour reduzindo em até 1 bilhão o valor da compra do grupo Big, aí foi levantado que aquilo ali poderia ser por problema e tal, o Carrefour saiu falando que é natural desse tipo de processo, eventualmente ter um ajuste no preço, eu não parei para avaliar a fundo, não é um ativo que está no portfólio, não é um ativo que a gente observa muito de perto, há bastante tempo já esteve no portfólio, não está mais e acho assim que tendo uma questão a mais, tendo uma questão a menos, não é propriamente negativo ter esse ajuste de desconto no preço do ativo que se está comprando. Acho que o movimento aqui é positivo de correção, caso tivesse um nível ali de descasamento de informação, causou justamente uma precificação acima do que deveria. Brasil Agro, Agro 3, vendendo área de fazenda, o restante ali de uma fazenda de Goiás, por 419, 418 milhões, 417,8 milhões, só para informação, uma venda de valor relevante, então acho que vale a pena levantar aqui. A Light entrando com cautelar na justiça para suspender pagamento de dívidas e conseguiu um tempo, não sei se foi 30 dias, para suspender pagamento de dívida, então o Mela ali está meio que respirando, narizinho para fora da água, puxando um pouquinho de ar, mas praticamente afundando, não no sentido de vai falir nem nada, mas está numa situação mais apertada no financeiro e ergo esse pedido aqui de coisa. Por último aqui das informações de outros ativos, não tem nenhum do ativo do portfólio, a GP Investments ficando com 90% da BR Properties através da oferta pública de ações ali, então a BR Properties tinha justamente ido no caminho de enxugar e eventualmente fechar capital agora, 90% da GP Investments. Passando para os podcasts, vários em português e vários em inglês, vários assuntos variados também, notícias agrícolas com comentário aqui, escalas formadas até final de abril com o preço da rouba e por aí vai. Falando do preço da rouba, que está bem impressionado, a Minerva conseguiu comprar um lote de gado ali a R$175,00 a rouba, está bem puxado para baixo, então a gente tem aí uma abertura de spread da redução de custo de matéria-prima ali para Minerva, que eu vejo como bem positivo, mas isso aqui dá mais detalhes e explica ali justamente uma tendência de arrefecimento da rouba que a gente vem comentando aqui há bastante tempo, olho de Tandera, visão além do alcance. O CBN entrevista, falando do, entrevistando o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, aquele que foi retirado do comando da Amazônia por ter pego aquele rolo todo com o Salles, que ele pegou um contrabando gigantesco de madeira e aí foi tirado de lá e foi meio que caçado internamente pela Polícia Federal, é uma entrevista de uma hora aqui, bem interessante de ouvir, tema nada especificamente relevante ao mercado financeiro, acho que amplia campo de visão assim, bem positivo. A Sônia Raci aí com uma matériazinha de um minuto, falando justamente daquela crise que foi levantada, mais uma crise que foi levantada com relação a, vai ter estouro de inflação na Europa e a Europa vai afundar porque dependem da Rússia e baobá e que simplesmente deu em zero e aí ela comenta que justamente mais essa crise levantada que não era crise lhufas nenhuma, era sim, riscos que a gente lida, levantando aqui, eu acho que isso aqui vem para reforçar aquele negócio que eu falo aqui no canal direto do pânico generalizado, da falta de controle emocional que o mercado tem, o ponto final da CBN comentando a defesa, o pedido da defesa do Anderson Torres para saída da cadeia, eles basicamente, isso daqui eu acho que é importante mostrar, porque mostra a discrepância entre do tratamento da justiça para um tipo de pessoa, para o tratamento da justiça para outro tipo de pessoa, a ponto deles acharem que esse tipo de coisa ia servir como justificativa para sair da cadeia, a alegação que foi feita é que o Anderson Torres deveria ter revogado a prisão por tristeza profunda, não estou brincando, parece uma piada, mas não é, ele alegou a defesa dele legalmente alegou tristeza profunda para que ele saia da cadeia, se a gente for tirar todo preso que tiver tristeza profunda da cadeia, as coisas mudam completamente de figura e aí me admira e essa é a parte que eu acho que vale focar aqui, justamente a capacidade que se tem de acreditar que esse tipo de coisa vai colar, justamente por desconhecer o como é que a justiça lida com pessoas de baixa renda, pessoas negras e por aí vai, e com pessoas do outro espectro do social e econômico e racial, então isso daqui eu acho que fica bem claro, tem mais uma aqui para frente dos Estados Unidos, mas fica bem claro a estruturalidade que tem de racismo, de preconceito com posição social e por aí vai. O Ao Ponto, comentando a fundo ali os pontos de regulamentação do setor de apostas esportivas no país, que deve ser tributado, está com outorga, por exemplo, de 30 milhões para entrar aqui no país e começar as apostas, essa discussão toda ainda muito etérea pelo governo, mas já aqui com alguns detalhes do que o governo pretende fazer para tributar apostas, achei bem interessante. Passando para os inglês, o The Daily do New York Times, com o que estamos aprendendo do vazamento de informação militar que teve agora, que aparentemente foi um moleque de 21 anos que trabalhava vinculado ali com os militares americanos, tinha um cargo bem júnior dentro do serviço militar e que acabou vazando uma quantidade considerável de documentos, que acabou inclusive colocando em questão ali estratégia militar na Ucrânia e por aí vai, imagino que vocês estejam a par. The Daily novamente com, essa é a outra questão racial aqui, An Extraordinary Act of Political Retribution in Tennessee. Em Tennessee teve uma discussão no Congresso do Estado e aí, dadas as ramificações e a forma que foi dada por discussão para controle de arma, você teve três congressistas que foram ao centro da tribuna lá e começaram a meio que fazer protesto contrário à coisa e aí você vê todo o jeito que se dá, a forma de punição que eles tiveram, com dois deles que eram negros sendo expulsos, a mulher que estava reclamando branca não expulsa, foi tão gritante a clareza de estruturalmente o racismo atuando naquela situação que você já teve o retorno de um deles e se não me engano agora, no final da semana, teve o retorno do segundo à legislatura, justamente invalidando completamente aquele tipo de atitude que iria passar se ninguém tivesse levantado a bola. Então assim, mostrando mais uma vez dentro das instituições a estruturalidade que tem, racismo e no caso ali da prisão ali da Anderson Torres, questões social, socioeconômicas e por aí vai influindo pesos diferentes e medidas diferentes para julgamento de pessoas que deveriam ser julgadas pelo mesmo crivo. Na sequência, Marketplace do Morning Report, com o Morning Report, falando justamente a entrevista ali, um trecho da entrevista da BBC com o Elon Musk, acho que vale a pena ouvir, a opinião de cada um é a opinião de cada um, para mim confirma o nível de fora da casinha que é a pessoa. Slate Money, e aí com uma matéria super grande, mas tem um pedaço aqui que é bem interessante, é divertido de ouvir inclusive, é o nome do podcast, é o nome do episódio How to Win at Roulette, que é uma parte interessante, falando de como ganhar na roleta usando o cérebro para fazer o timing do negócio, é bizarro de entender, mas a parte que eu achei mais interessante é do Anthony Scaramucci, o Anthony Scaramucci foi o cara que teve a passagem mais curta na gestão do Trump e ele foi chefe de comunicação, o speaker ali da Casa Branca e eles tinham um hedge fund e aí vinculou aquele hedge fund com uma questão de cripto e aí aquela cripto tinha vínculo com FTX e a coisa toda simplesmente afunda, estilo Hindenburg, o Blippi, o dirigível lá que pegou fogo, é o acompanhamento da história como toda é divertido. The Daily novamente, falando do Inside Russia's Crackdown on the Sand, basicamente falando de como a Rússia está lidando com pessoas que opinam diferente no que tange a guerra, com pessoas que falam contra o que o governo está fazendo, o regime de lá está fazendo com a invasão na Ucrânia e por aí vai. Acho que vale a pena para dar um choque de realidade da galera que acha que a Rússia está só reagindo à proximidade da OTAN ou qualquer asneira que é vendida desse jeito. Aqui eu acho que dá mais uma clareza, tem bastante informação sobre isso, mas aqui dá mais uma clareza. E não tomem a minha palavra como certo, só escutem o podcast e vejam como é que está as coisas dentro da Rússia e como é que está sendo lidado com dissidentes, com pessoas que discordam daquilo e assim, inúmeros vídeos, tem um vídeo de uma mulher velhinha que foi presa por estar segurando um cartaz em branco, esse é o nível da coisa que está lá. Então assim, isso daqui eu acho que dá um pouco mais de clareza. The Journal com Baby Powder, Bankruptcy and The Texas Two Step, falando daquele caso da Johnson & Johnson, que eu sempre uso para usar como referência para a Eternity, é o caso deles que tinha asbestos, asbestos é o... agora me fugiu o nome, amianto, junto com o pó do talco de bebê, que era estimulado também para uso feminino, que acabou gerando um monte de casos de câncer e agora eles tentaram justamente escapar ali e acabaram não conseguindo isso ainda, com o Texas Two Step, que é dividir a operação, com uma operação entrando em falência e a outra operação se mantendo saudável, isso daqui eu acho que vale a pena dar uma olhada para quem não entende o que eu falo quando eu falo do caso da Johnson & Johnson, que está sendo julgada por algo que aconteceu 50 anos atrás. E por último, para fechar num tom mais divertido, o Hard Fork, é um podcast que fala de tecnologia, do New York Times, e eles têm aqui, Inside the Hunt, For Discord Liquor e o Twitter Chaos Updates. O título não toca no ponto que eu achei o mais interessante. O ponto que eu achei mais interessante foi justamente, eles pegam esses chat GPT e eles colocam num simulador vários deles, interagindo entre eles com uma forma de gerar memória entre eles, de modo que ficam vários chat GPT com personalidades diferentes interagindo e eles começam a estudar com aquilo. A parte que eu achei mais divertida e que não é a mais bizarra é justamente a parte de que, eu não sei quantos de vocês jogam RPG ou jogaram RPG, eu sou claramente obviamente muito nerd, eu jogava GURPS, que é o mais nerd dos nerds para esse tipo de coisa, não era D&D, era GURPS. E você tem ali, por exemplo, uma capacidade que abre de você ter basicamente entidades autônomas como NPC, como personagens que não são jogadores efetivos que estão permeando joguinhos de RPG e isso aí para RPG online vai ser simplesmente maravilhoso. Eu não tenho tempo nenhum de jogar, mas eu gosto de pensar na ideia de que alguém vai poder se aproveitar disso. E nessa sequência eles começaram a ver justamente também a possibilidade de transformar o AI, a inteligência artificial do chat GPT ou proxies daquela, ou algoritmos parecidos com aqueles que atuam por machine learning e que consigam construir uma memória em entidades autônomas. E isso daí é basicamente o final da humanidade, não dessa forma, mas a coisa começa a extrapolar para um nível realmente apocalíptico e é bem interessante a discussão como um todo e abre aí um horizonte violento muito mais amplo do que a gente conseguiria imaginar sem parar para aprofundar a questão toda de inteligência artificial e os modelos geradores agora, que é o que a gente tem mais recentemente com imagem e agora com chatbot. Galera, e por hoje ficamos por aqui precisando de mim, estou sempre no Insta, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era detalhe. Um grande beijo a todo mundo, desculpa o vídeo um pouquinho mais longo, mas acho que vale a pena, tem bastante informação, tem informação para pessoas que vão querer um pedaço, para quem vão querer outro pedaço, o importante é que tem bastante diversidade de informação e conteúdo para ser absorvido, caso vocês queiram aprofundar. Então um beijo para todo mundo e a gente se fala a princípio no Movimentos da Semana no domingo. Valeu, beijão!